Boa noite, pessoal. Essa é a estreia do nosso podcast The Dindiprosa. Eu sou Anderson Dinho. Eu sou Fernanda. E hoje teremos conversa aqui com o pessoal da Rainhas da Costela. É isso aí. Estamos com a presença aqui do Ronaldo e da Silvana, os empreendedores aqui que fizeram esse grande negócio de sucesso. Tudo bem, gente? Obrigada pelo convite. É um prazer trazer um pouco da história da Rainhas da Costela para vocês. Isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente da hora que vocês estiverem assistindo aí, vamos bater um papo aqui com esses nossos amigos e falar um pouquinho sobre empreendedorismo também. É isso aí. E a Fifi começa com a primeira pergunta. Então, antes de tudo, pessoal, se inscreva no canal, aperta o sininho para vocês receberem notificação. No final, vocês curtam para a gente receber o feedback dessa conversa. Bom, como iniciou a Rainhas da Costela? Quem foi que teve a ideia? E por que Costela? O Rainhas da Costela surgiu de um sonho. O Ronaldo sempre quis ser empreendedor, sempre quis fazer alguma coisa para não ter que trabalhar para ninguém. E aí ele surgiu com uma ideia de montar algo junto com um amigo. E aí ele conversou comigo. Ah, porque eu estou aguardando um amigo me dar uma resposta sobre a empresa que a gente quer montar. Pensei em Costela, porque a gente adora churrasco. Nosso pai sempre trabalhou muito com isso, né? Então, a gente cresceu gostando muito. E Costela é um dos nossos cortes favoritos, né? E aí ele falou para mim, Ah, vou fazer com o meu amigo, mas eu estou aguardando uma resposta. E eu falei, cara, por que você vai fazer com o teu amigo? Olha eu aqui, né? Trabalhei muito tempo em navio, tinha uma graninha guardada. Falei para ele, não, meu, vamos junto, eu e tu. Porque se der errado, foi dois irmãos, né? E se der certo, foram dois irmãos que também cresceram, né? E aí o amigo, às vezes, tu começa a fazer uma parceria com o amigo, aí briga e não dá certo. E aí a gente decidiu fazer a empresa juntos. Aí começamos, e o nome? Ah, eu queria que fosse alguma coisa relacionada às meninas. Meu irmão tem gêmeas, né? Então, queríamos que fosse algo que fosse incomum, de algo que a gente gostasse muito. Pensamos em princesa, pensamos nisso, naquilo. E já tinha algumas empresas em outros estados com esse nome. E como a gente queria registrar marca, tinha que ser algo diferente. E aí pensamos, então, em Rainhas da Costela. É verdade. Então, por isso que, tanto é que o pessoal olhar para o logotipo, vai ver que tem duas coroas ali, né? Que representam as duas. É engraçado que, às vezes, as pessoas, quando falam comigo no nosso WhatsApp, aí fala, quando vê a voz, assim, alguma coisa, eu falo, nossa, mas homem? Eu falo, pô, mas por que um homem falando e o negócio é rainha? Aí eles falam, ah, eu achei que era tua irmã e a sua esposa, a Andréia, não sei o quê. Falei, não, sou eu e a minha irmã. Na verdade, o nome é por causa das minhas filhas, né? Não tem nada a ver com o Ronaldo, pessoa aqui. Mais uma homenagem que nós fizemos para elas. E como a Silvana comentou, nós fizemos registro, tudo certinho, o nome está protocolado lá no NPI, tudo certinho. Inclusive, tem as garantias, né? Que nenhuma outra empresa pode usar nenhum nome parecido com esse. Inclusive, se as pessoas virem algum nome que não seja, se não sejamos nós que estivéssemos usando, pode denunciar isso daí, porque eles são obrigados a retirar qualquer coisa que seja relacionada à alimentação, que tem esse nome e não pode grafia, logotipo, nada. Não pode usar nada. Vocês patentearam, né? Está patenteado. Durante, se não me engano, 10 anos, essa marca pertence ao nosso nome. Que legal. Nada melhor do que carne, né? Eu sou carnívora. Por sinal, a costela é muito boa. Agora tem também a novidade que é o cupim, né? Exatamente. Depois de muitas pessoas, né? Na verdade, desde que a gente começou, o pessoal sempre falava, pô, vocês podiam colocar algum corte diferente, colocar alguma outra carne e tal, tal, tal. Pô, bota um cupim, porque o cupim é bom, porque todo mundo gosta, não sei o quê. A gente até testou, né, Sil? No começo, nós fizemos alguns testes, só que o resultado não foi satisfatório, a gente falou, ah, meu, vamos dar uma segurada, depois a gente ir mais para frente e ver o que a gente faz. Aí, a gente entrou numa nova fase da empresa, que nós começamos trabalhando somente com delivery, e aí a gente começou a abrir um segundo leque, que é trabalhar prestando serviço para bares e restaurantes, né? Então, hoje, nós temos dois clientes em Santos. Então, todos os domingos, nós temos duas equipes, né, que trabalham, cada uma em um bar diferente. E lá nós temos outros tipos de carnes, né? Então, a gente trabalha com costela suína, costela bovina, com o próprio cupim, com picanha, com frango, com linguiça. Então, a gente começou a fazer o cupim, começou a fazer muito sucesso. A galera começou a elogiar demais, falar, nossa, esse cupim de vocês é maravilhoso, não sei o quê, não sei o quê. Aí a Silvana virou para mim assim e falou, pô, por que a gente não coloca no delivery também? Sim. Eu falei, é verdade, a gente já compra a carne, já faz todo o preparo. Por que não agregar isso daí no cardápio, né? E, graças a Deus, você está fazendo bastante sucesso, tem bastante saída. Graças a Deus. Muita coisa mesmo. A gente até se surpreendeu, né? Primeira semana, a gente vendeu, sei lá, mais de dez peças, assim, voando. Muito rápido. Muito rápido mesmo. Certo, mas não começou bem com a costela. Você começou, no caso, com um bolo. É. No comecinho foi o bolo. Exatamente. E também fazia um certo sucesso. Eu, modéstia à parte, né? Eu já vendei e sei que fazia, né? E essa mudança radical foi devido ao quê? Então, na verdade, assim, foi circunstâncias do dia a dia mesmo, né? Porque na época dos bolos, eu trabalhava CLT e fazia os bolos como uma renda extra, né? Então, eu trabalhava, prestava serviço para a Petrobras, então eu tinha acesso a muitas pessoas no prédio, porque eu trabalhei muito tempo lá, então eu conheci a gente pra caramba. E eu comecei a oferecer, né? Porque eu falei, ó, se vocês quiserem fazer o happy hour de vocês e tal, que sempre rola aniversário, né? Aniversário antes do mês, essas coisas assim, eu comecei a oferecer. Porque toda vez eles faziam, fechava o refeitório com um monte de salgado, um monte de bolo, não sei o quê. Eu falei, pô, compra meu bolo, então. Pô, também sei fazer, né? Vou aproveitar, né? Vou fazer meu merchan ali. Falei, pô, eu também faço. Ah, tu faz? Faço? Ah, então faz aí. Aí pediram a primeira vez, gostaram, e começaram a pedir direto. Então, depois que eu saí da Petrobras, né? Que acabou o meu contrato, eu continuei fornecendo bolo pra essa galera, né? E foi justamente aquela virada de 19 pra 20 ali, quando começou a pandemia. Então, fechou tudo, né? E eu comecei a fazer os bolos em casa e fazer entregas em Santos, né? Porque a maioria do pessoal tudo mora em Santos. E eu entregava bolo pra caramba. Eu lembro que teve vezes eu saí, tipo, de casa com 20 e poucos bolos num carro pra entregar. E foi a partir desse momento aí que chegou a veia empreendedora. Exatamente. O bichinho do empreendedorismo mordeu, aí depois... A costela abafou os bolos. É, então, na verdade, assim, a costela, ela veio no momento que a gente tava na transição. Porque teve aquele pico bem crítico da pandemia, que teve aqueles lockdowns e tudo, que muita gente perdeu emprego e tudo mais. E começou a questão da alta de preços, né? De insumos e tudo mais. Então, começou a ficar ruim pra mim. Por quê? O que mais me atrapalhava era a questão da logística. Porque nós moramos aqui em São Vicente e meus clientes são de Santos, né? Eu vou fazer um bolo por um determinado valor, só que eu tenho que cobrar uma taxa de entrega. Porque tem gasolina, eu tinha que contratar motoboy, alguma coisa assim. E o que acontecia com isso? O preço final do meu bolo acabava saindo mais caro do que do pessoal que tava do lado ali, né? Então, eu comecei a sentir que o pessoal começou a diminuir, a pedir. Por quê? Porque o preço começou a ficar muito discrepante do que tava sendo praticado perto deles. Então, eu comecei a tirar o pé. Aí foi nessa hora que surgiu essa outra ideia. Mais gostosa ainda. É, mais trabalhosa também, né? Diga-se de passagem. Mas foi assim que surgiu. Mas pra nós, gostosa. Exatamente. Porque o que acontece? Quando a gente começa com essa questão do empreendedorismo, você começa a mudar o teu foco, né? A seguir outras pessoas nas redes sociais, a seguir pessoas que só lidam com o empreendedorismo. Então, eu comecei a conhecer N canais, N pessoas diferentes. E comecei a pegar essas referências. Aí teve um cara, tanto é que essa ideia da Costela era de um cara que é daqui da Praia Grande. Eu conheci ele num evento que eu fui de empreendedorismo em Santos. E aí um amigo meu falou, pô, esse amigo que seria o meu sócio, né? Ele falou, pô, o cara postou um vídeo lá do negócio de uma costela mó legal, cara, de fazer em casa, não sei o quê. Aí eu assisti o vídeo e falei, pô, isso daí é mó teta de fazer, pô, é facinho. E aí foi quando desenrolou tudo aí. Conversei com a minha irmã depois e a gente acabou fechando essa parceria aí. E estamos seguindo, né? É, estamos aí próximos de completar dois anos de Rainhas da Costela. E estamos aí na luta, né? Ser empreendedor no Brasil não é fácil. A gente trabalha muito e o reconhecimento demora para vir. Mas a gente, graças a Deus, tem uma clientela boa e fiel aí. E a cada dia a gente cresce mais. Amém. Amém. Então você, no caso, você saiu da Petrobras, que venceu o contrato. E também você não voltou a renovar nada. Não sei nem se... É pela CLT, naquele, ficar um tempo sem registro, né? É, foi logo depois que teve essas últimas mudanças na questão trabalhista. Certo. Então eu saí em setembro de 2019. Fiquei esse tempo em casa. Aí quando foi... Foi ano passado, né? Acho que eu voltei. Ano passado. Foi ano passado. Quando foi em fevereiro de 2021, eles me convidaram para voltar. Falei, pode a gente estar com uma vaga aqui e tal, não sei o quê. Estão precisando de gente, você não quer vir? Porque para eles era vantajoso, porque eles não iam perder tempo com treinamento, com nada, né? Porque o serviço eu já sabia fazer. Sim, sim. Eu já tinha todos os acessos, né? Que eles trabalham com SAP, essas coisas, eu já sabia mexer com tudo. Então foi... Uma mão acabou ajudando a outra. Aí eu voltei, fiquei lá durante mais sete meses. Aí teve problemas com a empresa que eu trabalhei, que deu rolo trabalhista, que os caras quebraram. O cara era terceirizado a Petrobras. Aí quebrou a empresa, os caras não pagaram a gente. Tanto é que está rolando processo na justiça até hoje por causa disso. E aí, depois disso, o movimento de final de semana das costelas começou a ficar um pouquinho mais alto. Começou a exigir um pouco mais da minha presença em casa. E eles já estavam com umas ideias de querer me voltar a trabalhar final de semana e feriado. Eu falei, não, isso daí para mim não dá. Se fosse para eu trabalhar administrativamente, até dava, que sexta-feira, sábado e domingo, eu me dedicava somente ao delivery e dava certo. Eles já começaram a querer mexer, a querer me mudar de horário, a querer me jogar para a noite. Eu falei, não, 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 vamos parar por aí. Então, aí eu acabei decidindo. Eles falaram que iam me trocar, se eu não aceitasse a proposta deles. Eu falei, não, não vou aceitar. E aí eu acabei saindo. Mas você e a Silvana? A Silvana estava em Cruzeiro, num campo de bartender. E hoje? Hoje a Silvana trabalha mais que no navio. É verdade esse bilhete. A Silvana estava no navio, desembarcou aí em 2020, logo que começou a pandemia, aqui no Brasil, na Itália, lá na Europa, já estava aquele terror na China. E aí desembarquei aqui no Brasil por conta da pandemia, porque a temporada foi suspensa. E desembarquei, depois fiquei com Covid, fiz quarentena fora de casa, para não trazer doença para minha mãe e tudo. Enfim. E aí, mais ou menos em setembro de 2020, eu conversando com um amigo, eu falei, nossa, estou cansada de ficar em casa, não tenho o que fazer. Acho que eu vou começar a procurar umas vagas de emprego aí em hotel, bar, restaurante, para fazer uns extras, né? Para ver se eu consigo alguma coisa. Não quero mais ficar em casa. Meu marido não estava no Brasil, estava em Honduras. E aí eu falei, ah, vou fazer alguma coisa. Pelo menos eu ganho um dinheirinho e vejo gente, né? Porque ficar em casa na pandemia, estava todo mundo ficando depressivo e eu sou muito alta astral para poder ficar dentro de casa. Aí ele falou, poxa, eu estou trabalhando num bar e vou para outro e preciso colocar alguém no meu lugar. Vou falar com o dono. Vou te indicar para ir para lá. Eu falei, beleza. E aí eu comecei a trabalhar, né? No bar que eu estou até hoje, inclusive, que é o Fit and Fun em Santos. E comecei a trabalhar lá como extra de bartender também. Então eu ia aos finais de semana. E aí trabalhava sexta e sábado, às vezes trabalhava durante a semana, trabalhava no domingo. Fiquei como extra aí um bom tempo. Aí teve aquele segundo lockdown, né? Já em 2021, em março. Aí fiquei um tempo afastada. E tinha um rapaz que trabalhava lá, que era o chefe de bar. E ele decidiu sair. E aí eu me vi, né? Entre a cruz e a caveirinha. Falei, e agora? Não posso abandonar o cara, né? Quando eu estava ali em casa sem fazer nada, ele abriu as portas para mim. Então eu vou, né? Continuar aqui. E aí eu assumi como chefe de bar. Assumi como chefe de bar. Dei uma boa reestruturada lá no bar. Contratei uma equipe. Peguei uma equipe bem bacana. E aí segui. E aí, há uns dois meses atrás, eu comentei com ele que eu ia voltar para o navio, né? O Brasil está bem difícil a questão financeira, né? E em busca de mais dinheiro para poder investir na costela, né? E eu falei, não, vou voltar para o navio porque lá eu sei que eu consigo investimento em dinheiro para poder investir rápido, né? E aí eu comentei com ele que ia voltar a embarcar e ele me pediu para ajudá-lo a reestruturar o restaurante. E aí eu assumi a gerência. Então eu estou como gerente provisória, mas estou lá na luta. E aí, junto com isso, veio também a oportunidade para eu poder começar a dar aula no sindicato de hotelaria. E aí eu dou aula no sindicato de hotelaria para um curso de formação de bartenders. Então, todo mês eu tenho lá minha turma, normalmente 20 alunos. É um curso gratuito, inclusive, né? E aí fica a dica para as pessoas que estão aí procurando uma recolocação no mercado de trabalho, né? Curso gratuito, entra lá na página dos senhores. Tem vários cursos bem bacanas, né? E eu estou dando aula. E aí também fui chamada para poder participar aí numa parte de treinamentos de bares, restaurantes e hotéis de uma empresa que é a líder mundial na venda de destilados, que é a Diagio. E aí também faço isso. Dou treinamento em bar, restaurante, hotelaria, com um público bem específico aí. É isso que a Silvana faz. Isso, está sobrando espaço, né? Está sobrando espaço para nós. Tanto é que vocês viram a dificuldade de a gente marcar uma agenda com ela para gravar esse podcast, né? Pois é, pois é. Ela tem agenda mais cheia do que qualquer popstar. Opa! Só não tem o dinheiro dele. Viu, Silvana? Você tem o site certinho lá para o pessoal quiser se inscrever para fazer o curso? Tenho, tenho sim. Depois a gente põe na descrição. Isso, coloca na descrição do vídeo, é bacana. Depois a gente coloca na descrição do vídeo. Isso, para aqueles que estiverem interessados. Sim, sem dúvidas. E é uma... É uma ocupação, não. É uma vaga muito interessante. Sim, sim. Eu acho muito interessante essa. E o mais legal é que tem vaga para caramba, né? Como nós trabalhamos diretamente com bares, né? Então, a gente acaba aumentando o nosso leque de amizades ali, de vínculos, né? Então, o nosso networking. Então, tem muita vaga. Está abrindo muito bar novo em Santos. Mas é, assim, uma coisa absurda. Praia Grande também está em expansão. Entendeu? Praia Grande está muito forte. Então, vaga para a galera que está querendo ir. Vamos ver se a potência turística que vai, né? Sim, sim. Opa, a gente precisa, né? E a saudade das águas. Ai, está aí, né? Em breve eu volto. E agora está voltando, né? O pessoal está engrenando aí a voltar a fazer tudo. Sim, sim, sim. É, e assim que ela comentou agora, esse próximo contrato dela, ela vai para os Estados Unidos agora, né? Vai para novos mares aí. Vai largar um pouquinho a Europa de lado e vai navegar pelos Estados Unidos agora. Ah, que chique, hein? É, eu não vou nem falar qual vai ser o roteiro do barco, do navio que ela vai trabalhar, senão aí a gente vai ficar meio sem graça aqui. Sim, né? É melhor abafar o caso. Onde eu chamo ela, a parte, é para ela ostentar. É, ela manda umas fotinhas para a gente lá, daquelas paisagens bem feias. Sim, aquelas águas que nós encontramos aqui em São Vicente. Padrão biquinha, né? Padrão biquinha, gonzaguinha ali. Aquele mar azul. Você vai trabalhar na mesma função, Silvana, lá no navio? Vou trabalhar. Eu vou trabalhar na mesma função, porém em companhias diferentes, né? Eu comecei aí nessa vida de cruzeiro trabalhando para a Costa Crocieri, que é uma companhia italiana, né? E agora eu volto para o mar, para a Royal Caribbean, que é uma companhia americana. Sim. Então, para mim, vai ser um contrato totalmente novo, né? Nova experiência. Para mim, é como se eu estivesse começando do zero. Pelo menos os dois primeiros meses, para mim, vai ser um começo do zero, até eu começar a pegar uma lista de companhia, amizades e tudo mais, né? E depois do segundo mês, eu já sou a rainha do navio. Eu sou a rainha dos mares. Rainha do navio. É isso aí. É, vocês dois, na época, vocês, antes de começar essa parte de empreendedorismo, né? Vocês trabalhavam no campo do comércio exterior, né? É a minha irmã, sim. E parece que vocês se encontraram nisso, né? Você nos mares, o Ronaldo nas costelas, né? É engraçado, né? Como é que as nossas vidas, elas mudam de rumo, assim, sem a gente perceber, né? Sim, sim. É uma coisa meio que natural. Os planos que, né? Nosso criador tem para a gente, né? Sim, exatamente. Isso é verdade. Porque eu comecei a trabalhar com comex com 16 para 17 anos. Trabalhei até os meus 30. E aí, com 30, eu fui para o navio. E o mais curioso é que eu comecei trabalhando primeiro em comex. Tirei o meu registro de ajudante e de despachante, inclusive. E aí, depois, o Rô começou a fazer o tecnólogo de logística. E depois, mas assim, eu já trabalhava na área pelo menos uns 10 anos. E aí, ele também tirou o registro dele de ajudante. Sim, é verdade. E também foi trabalhar em transportadora. E a gente meio que começou a trabalhar na mesma área. É, exatamente. É engraçado, né? Pegando o gancho nessa questão do comércio exterior. Eu tive, tinha, né? Desde de moleque, a vontade de ter nível superior e tudo. Eu falei, meu, eu tenho que fazer faculdade, né? Preciso desse diploma. É uma questão de honra pessoal minha, né? É um objetivo meu de vida. E depois, durante essa época, dessa transição toda aí, que a gente falou de bolo, de costela, de pandemia, de não sei o quê. Eu comecei a fazer faculdade, né? Fazendo EAD em casa. Com duas bebês pequenas. E elas tinham, sei lá, seis, sete meses na época que eu comecei a estudar. Então, eu trabalhava fora. Fazia faculdade EAD, né? Que você tem que ter um compromisso muito sério ali. Porque você não tem professor, não tem nada pra te guiar. Então, é você e você mesmo. Se você não tiver uma resiliência, não tiver uma cabeça pra poder falar, não, eu tenho que parar e fazer, você não consegue terminar. E eu, graças a Deus, consegui, me formei em comércio exterior, né? Depois dos 40. Ficar aí também, ó, que nunca é tarde pra estudar. Então, independente da dificuldade, do momento que você tiver, se você tem um objetivo, você vai lá e faz. Vai, faz. Simples assim. Você vai e faz. Que nem é uma coisa que muita gente repete muito isso, né? Eu e a Silvana. A gente fala bastante isso. Quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. Simples assim, né? É simples. É simples. Reto e direto. Exatamente. E Ronaldo pai? Quem é o Ronaldo pai? Ronaldo marido? Ronaldo irmão? Quem é essa pessoa? Chato. Chato bagaralho. Porque, na verdade, ele não tem duas bebês de idade diferente. Ele tem bebês gêmeas. Exatamente. Então, é ajuda constante pra mamãe. Sim, sim. Porque você não endoida. Não tem como. Um endoida, dois. Não tem como. E elas deixavam, assim, você estudar direitinho? Então, na época, era fácil porque elas eram pequenas, né? Exatamente. A criança de colo é uma coisa que eu até falo pros meus amigos, que tem uma galera agora que tá tudo de filho novo. Fala, cara, essa é a melhor época de vocês fazerem as coisas. Porque o bebê é totalmente dependente de você. Ele não vai andar, ele não vai mexer em nada. Ele só vai ficar no teu colo. Enquanto tá nessa fase do colo ali, tudo é fácil. Elas faziam comércio exterior com você. Faziam. Opa. É engraçado. Nessa época, foi engraçado. Eu tenho várias fotos minhas delas bebezinhas. Eu assisti no televisão, assisti no jogo. Elas deitadas no meu colo aqui. Eu jogando videogame, eu segurando o controle assim. Elas com as mãozinhas em cima. Então, eu sempre fui um pai. Fui não, né? Até hoje eu sou. Muito presente. Eu ajudo em tudo. Tudo que elas precisam, eu faço. Se precisar dar banho, levar no médico, levar pro hospital, levar pra escola. Tudo. Tudo que elas precisam, eu faço de boa, de boa. Não tô 24 horas com ele, não. Mas eu sei que é. E é assim, é uma coisa que a galera me pergunta. É um pai presente. É, o pessoal pergunta muito. Fala, nossa. Mas como é que você dá conta com um? Já é difícil. Como é que você faz com dois? Cara, eu, sinceramente, é uma coisa engraçada que eu e a André, a gente sempre conversou muito sobre isso. Desde a época que a gente namorava. A gente sempre falou de gêmeos, né? A gente falava, pô, era legal se a gente tivesse gêmeos. Porque a gente criava os dois de uma vez só. Engravido uma vez só. Já vai viver todo esse momento de uma vez só. E com induplicidade, né? E Deus abençoa a gente. A gente acabou tendo realmente duas meninas. E assim, quem cuida de um, cuida de dois, cuida de três. Com certeza. Você vai se adaptando. Não tem como o ser humano, ele consegue se adaptar a qualquer situação. Então, é de boa. A Andréia, como que é? Ela apoia essa nova etapa da sua vida, né? Que é o empreendedorismo, né? Sim, total. Inclusive. Porque a Andréia também era uma pessoa que trabalhava fora. Hoje já está se dedicando às meninas, né? Que é uma idade que agora precisa. As crianças precisam mesmo da mãe. E o apoio dela, apoio de família. Bom, da Silvana a gente já sabe que apoio tem, né? Não só moral, como financeiro, como tudo. Porque ela é a sua sócia. Sim, sim, sim. Então, ela apoia. A Silvana é os meus dois braços, na verdade. Não é um só, não. Sempre achei bonita a relação de vocês. Sempre, sempre. Vocês sempre estiveram juntos, né? Sim, é. A gente teve nossos arrancar-rabos de adolescência ali. Mas quem não tem? A gente tem o arrancar-rabo de irmão. A gente tem o arrancar-rabo de sócio. Na minha casa, nós éramos quatro. Imagina, vocês são dois e quatro. Mas a treta aqui é feia também, filha. Aqui eram três em cima de uma. Porque eu não era de briga. Aí eu vim os três pra cima de mim. E aqui já é o contrário. Eu sou baixinha e folgada, né? Exatamente. E eu quero tretar sempre. E a Silvana... Não levo desaforo. A Silvana, esposa. Seu marido, parece que ele também trabalha na mesma área que você. Sim. Nas águas. Ele trabalha tanto, a gente se conheceu no navio, né? Tanto é que meu marido não é brasileiro, é hondurenho. Ele também é bartender. Trabalha, a gente se conheceu a bordo. Veio pro Brasil, a gente casou, tudo. Ele também ajuda pra caramba. A gente fala que ele é o nosso açougueiro. Verdade. Porque a gente tem a nossa máquina onde padroniza os cortes da costela. E é ele quem faz. Ele que corta todas as costelas pra gente. Ele também sabe assar. Ele faz tudo, entendeu? Inclusive, Denis, abração pra você. O hondurenho é brasileiro já, né? É, o hondurenho é total brasileiro. Quase gaúcho, né? Porque mexe com costela. E lá, a Silvana comentou que lá em Honduras, eles têm a tradição de fazer muito churrasco. Ah, sim, não a costela. Não a costela, mas eles comem muita carne lá também. É outro tipo de carne assada. Na verdade, assim, uma curiosidade bacana sobre churrasco em Honduras, eles não têm... Desculpa aí. Eles chegam assim no mercado, ou no açougueiro, né? E falam, eu quero uma carne pra assar. Antigamente, era muito assim. Hoje, em 2021, 22, que eles estão começando a mudar. Ah, eu tenho um bife ancho. Ah, eu tenho uma picanha. Ah, conhecer os cortes, né? Eu tenho um... Conhecer os cortes como a gente já conhece muito tempo aqui na Argentina, no Uruguai. É, a gente tá cansado de saber. E lá pra eles, não. Eu quero uma carne pra assar. Então, o açougueiro olhava lá a carne que ele achava mais bonita e te entregava. Então, podia ser um acém, podia ser um peito, podia ser qualquer coisa aí. É que nem eu comprando carne. O Anderson comprando carne... Você vai na dúvida do açougueiro. O Anderson comprando carne... Bom, pelo menos carne moída, ele já sabe comprar. Boa, boa, boa. Ele sabe que ele tem que chegar no açougue, pedir músculo moído, ou então, ele pede lá um acém moído. E eu já falei pra ele, não me compra carne moída de vitrine. Ah, sim. Porque a carne não pula. A carne tá lá, não sabe todo tempo. É verdade. É carne batizada. Exatamente. O músculo, assim, é uma carne forte, né? E é uma forma de você comer ele, por ser forte. E como eu não sou muito fã do músculo, eu prefiro ele moído. Porque a carne moída é versátil. Sim, sim, é verdade. Agora, se for perguntar, Fernanda, você quer carne? Eu vou falar, quero. Eu quero um contra filé, com aquela gordurinha em volta. Sim, sim. Mal passado, no ponto pro mal passado, sangrando, boi mugindo. Porque eu sou assim. Eu gosto do boi mugindo no meu prato. Não, mas assim, na verdade, na verdade, esse é o jeito certo de se comer, né? Tem uma certa polêmica, né? Vai gerar polêmica esse comentário. Vai, vai. Mas, é o jeito certo é esse, porque a partir do momento que você deixa a carne ela passar demais, ela perde todo aquele suco dela, perde todo aquele líquido. Mas qualquer carne, ela fica igual. Gente, eu vou em churrasco, família, assim, eu vi pessoas, parentes, chegando lá, você compra um contra filé. Por que que você compra um contra filé? Porque ele é mais suculento, ele é suculento. Me corrijam se eu estou errada. Tá certíssima. Por que que você compra um contra filé? Porque ele é suculento. Mas ele é suculento por quê? Porque ele tem a gordura dele. A gordura que faz toda a diferença na carne. E aí, a pessoa chega em casa, tira toda aquela gordura. Antes de assar? Antes. E joga, assim, você tá tirando a umidade da carne. Tudo bem, você não gosta de gordura, eu respeito. Claro, mas pra assar. Mas, por favor. Tira depois que ela tiver assada. Tira depois que você assou. Lógico. E outra. Me corrijam também se eu estou errada. Tô maçando a carne. Se você tirar ela, é do bem passado pro muito passado, a carne, quando você tira e põe numa tigela, ela continua assando até esfriar. Sim, sim. Então, se você tirar ela no mal passado, ela vai continuar, você dá um tempinho, que você não vai comer ela pelando. Ela vai chegar num ponto pra você comer. Então, gente, não me traga a sola. Até pegando o gancho nisso que você tá falando, é uma coisa que nós aprendemos depois. A gente sempre fez churrasco, como a Silvana comentou, porque é do nosso pai, né? Que ele sempre gostou de assar carne em casa. Essa questão que você falou da carne dela ficar parada, isso daí, na verdade, é uma regra. Porque, assim, se você pegar os maiores assadores de carne do Brasil hoje, né? Que tem o Netão, tem o King, tem a chefe Julima, tem vários deles aí. O que você faz? Depois que você coloca a carne pra ela fazer a finalização dela, pra você dar o ponto da carne ali, que nem você falou, ela obrigatoriamente tem que deixar ela pelo menos uns dois minutos quietinha descansando. Porque o que acontece, né? Agora vem a explicação técnica da parada, né? Porque quando ela tá na brasa ali, o que acontece? Ela vai fazer o líquido de dentro dela, ele vai dissipar as fibras, né? Então a fibra, ela vai ficar meio que frouxa, né? Vamos dizer assim. E o líquido vai fazer o quê? Ele vai escapar de toda essa fibra. Então o que acontece, se você pegar a carne, tirar da brasa, botar ela em cima de uma tábua e cortar, você vai ver que você vai lavar a tábua de líquido. Vai escorrer líquido pra caramba. Por quê? Porque o líquido, a carne tá com a fibra muito quente ainda e ela tá toda flácida, né? Digamos assim. Então você tem que fazer o quê? Você deixa uns dois minutinhos paradas, que é pra quê? Porque as fibras, elas vão se rejuntar novamente, esse líquido vai ficar preso dentro da carne e quando você cortar, você olha que não vai sair quase nada de líquido. Aí quando você come, morde a carne, você vai sentir a carne toda macia, suculenta, exatamente. Porque você deu tempo da carne poder se recuperar daquele choque de calor que ela sofreu e ficar na temperatura certa. Por isso que sela-se antes de chegar no ponto, a gente sela a carne antes de começar a sala. Nossa, vou te contratar. Ai, é? Descobrimos mais um talento de Dona Fernanda aqui, ó. É que assim, tudo que a gente gosta, a gente estuda. Sim, exato. A gente procura saber. Por exemplo, tudo que eu trabalho, de onde eu sempre passei, procurei trabalhar por onde eu passei, eu procurei saber sobre o que eu tô fazendo ali. Perfeito. Entendeu? Porque eu trabalhei em diversos lugares e um não tem nada a ver com o outro. Apesar que não é minha entrevista hoje, tá? Mas, quando nós trabalhamos, o vestir a camisa da empresa é você conhecer o que essa empresa produz, pra que você venda um produto bom para o cliente da empresa. Porque se você deixar de vender um produto bom pra sua empresa, pra empresa pra onde você trabalha, você não vai receber. Sim. Porque seu salário depende daquele cliente. Exatamente. Se você trata bem o seu cliente, é um investimento que você tá fazendo pra você mesmo, não é só pro seu patrão. Entendeu? Sem dúvida. É assim, é que as pessoas esquecem de se colocar no lugar do patrão, muitas vezes. Tá? Porque só quer se colocar no lugar dela. Só quer saber dos seus direitos e dos seus deveres. É o que tá acontecendo, acho que no Brasil, no mundo inteiro. As pessoas estão atrás de direitos e esquecendo dos seus deveres. Curioso você falar isso que eu publiquei sobre... Eu vi numa página, né, de um rapaz que eu sigo, e ele tava falando exatamente sobre isso. Que tá muito difícil a gente arrumar bons profissionais, porque as pessoas querem te exigir de mais e te dar de menos. Isso, exatamente. Tem todas as áreas, né? Todas as áreas. Sem exceção. Eles tão dando ênfase a coisas pequenas, tá? Naquela pré-entrevista que é preencher formulários. Aquela pré-entrevista. O que você é, se você é X, se você é Y. Mas esquecem de que o profissional só vai mostrar que ele é um bom profissional na prática. É. Entendeu? E outra. É aquele que sabe as suas responsabilidades. Sabe? Os seus deveres e não somente os seus direitos. Isso não vale só pra trabalho. Isso vale para viver em sociedade. Exatamente. Mas então, voltando ao assunto que entrevistada não sou eu. Voltando ao assunto da costela. Voltando pra costela. Voltando pra costela que acho que é um assunto delicioso. Sim. Já vou emendar aqui uma pergunta. Pode falar. Tem muita gente que não conhece ainda a costela de vocês e tal. E eu sempre vejo, já vi numa pesquisa, né? O pessoal compra a costela e acha que ela já vai vir assada, né? Sim, sim, sim. Tem muita dúvida. Gera dúvida, sim. E como eu já comprei a costela, vem a instrução lá. Sim. Como é que tem que fazer? Se é no forno, se é no micro-ondas. Como é que vocês chegaram a esse ponto de micro-ondas, tantos minutos, vai ficar bom? Testes, testes, testes. E mais testes. Exatamente. É assim, né? Que nem a gente estava batendo papo aqui antes de começar a gravação. Empreendedorismo é erro e acerto. Erro e acerto, erro e acerto, erro e acerto, erro e acerto sempre. A gente vai, erramos pra caramba, vamos continuar errando. Mas é através desses erros que a gente vai conseguindo consertar as coisas, né? Então a gente colocou menos tempo, aí ficou crua, colocou tempo demais, torrou a carne. Então pra gente chegar nesse meio termo aí é sério, mas é assim que funciona. A culinária é assim, né? Tem que ser dessa forma. Os grandes culinaristas começaram assim. Exatamente. Os grandes pratos, eles não surgem do dia pra noite, né? O cara às vezes fica anos ali trabalhando em cima, a Silvana que trabalha nesse ramo de bebidas aí. Quanto que não demora pro cara chegar na perfeição de um drink ali, numa apresentação bonita, numa combinação harmônica ali dos ingredientes, né? Sim, lógico. É muito estudo. Quantas garrafas ela não deixou a pé no chão. Exatamente, tudo isso. Faz o negócio doce demais, azedo demais, amargo demais. Acontece, isso aí a gente faz de teste, né? E você já tiver aquele cliente... Aquele cliente indignado que a costela não chegou assada? Já, lógico. Nossa, e como? Teve um caso que foi, a gente depois virou até meme, a gente achou engraçado. Que o cara chamou a gente no WhatsApp, né? Ah, que eu quero assim, assim, como é que funciona? Eu expliquei tudo pro cara, tanto é que nos nossos anúncios, né? A gente faz anúncio patrocinado. Vai escrito lá como é que as coisas funcionam. A gente coloca lá que o produto é refrigerado no nosso cardápio, tá escrito. E nesse bate-papo com o cliente a gente também fala. Aí, beleza. Explicamos pro cara tudo como é que funcionava, ele pediu, motoboy foi, entregou. Aí, beleza. Aí, tipo, deu, sei lá, uma meia hora depois. Aí, ele mandou o áudio xingando, falando um monte de coisa. É, que não sei o quê. Isso daqui é sushi de costela por acaso, não sei o quê, que tá gelado. Falei, meu amigo. Todas as informações, eu falei, se você pegar o histórico da nossa conversa, você vai ver que eu escrevi isso, não foi uma vez só, foram várias, foram várias. É aquela mania de não ler o manual, né? Exatamente. Não, tem gente que às vezes, vocês que já compraram, vocês sabem como é que funciona. Vai aquele, o folheto vermelho, a gente já fez numa cor bem chamativa. Isso. Que é vermelho com as letras brancas, que é pra pessoa ler. Já teve gente que abriu o saco, rasgou e jogou fora. Letras garrafais. Exatamente. Aí, tirou. Aí, manda a mensagem, como faz? É, ou como faz, ou então, tirou do plástico. Ai, mas ficou ressecado. Mas você tirou do plástico? Ai, eu tirei. Falei, pô, mas tem, a gente manda as instruções, gente, é só ler. Mas acontece, acontece. É, ser humano, cara, não tem como. É. Não dá pra agradar todo mundo, infelizmente. É que, na verdade, desculpa, é o teu negócio. Eu gosto muito dos brasileiros, amo o meu Brasil. Mas brasileiro tem uma preguiça de ler. Muita. Isso daí é fácil. Brasileiro é uma coisa. Já compra a televisão, já sai ligando. Não, agora, daqui a pouco você vai ter que mandar um vídeo. Como é que faz? E às vezes a gente manda, até, dependendo da situação, nós mandamos. E até aproveitando esse gancho que o Dinho perguntou da questão da carne gelada e tudo mais, a gente já está até estudando já, fazer algumas alterações nesse quesito aí, estamos dando uma analisada. Porque, assim, principalmente nessa questão de empreender, você tem que fazer o quê? Quem é que manda na tua empresa? Não é você, o seu cliente. Sim, sim. Quem manda é o cliente. Então, o que o cliente pede, se começa a ter uma demanda muito grande pedindo aquilo ali, você fala, opa, isso é um sinal aqui que eu tenho que fazer alguma coisa para poder atingir uma outra faixa de pessoas, né? Atingir um outro público ali. Eu já tenho a minha galera aqui que já me segue, mas eu posso aumentar um pouquinho mais essa fatia. Então, algumas pessoas já falaram para a gente dessa questão, pô, por que vocês não pensam em mandar tudo prontinho, né? Ainda mais que a gente vai começar a trabalhar com iFood agora. iFood, o pessoal pega o celular, chama, quer que a comida chegue, abre e come, né? Ele não quer ter esse trabalho de ter que esquentar. A gente até entende isso, né? Não, mas assim, faz muito sentido isso. É, faz sentido, porque até você, eu acredito que, ah, eu, por exemplo, vou pedir um iFood porque eu não quero cozinhar, ou então estou enrolada, ou vou chegar tarde. Então, qual é a tua ideia? Vai chegar a minha comida, eu vou colocar no prato, sentar e comer. É isso. Sim, mas tem o tal negócio do ponto da carne. Ah, não, é, mas... É uma questão tão pessoal, né? Sim, sim, é, mas nesse nosso caso aí, até que na questão da costela, não tem muito o que fazer. Já aconteceu do pessoal falar, ah, que eu quero a costela mais passadinha, que eu quero a costela menos, assim, eu falo, meu, a nossa costela é padrão. Ela fica lá cinco horas assando. Exatamente. Você disse que você, além do delivery, nossa, inventando palavras, além do delivery, você também está atendendo alguns bares, restaurantes, né? E sobre atender, de repente, mercados, já passou também? Não digo grandes mercados, pode ser até mesmo pequenos mercados para comer, já passou essa ideia? Já teve proposta de algum mercado fazer isso? Proposta não teve, mas a gente já conversou com alguns, não com mercados, mas com empórios. Empórios, com adegas, né? Com adegas, entendeu? Que vende de tudo, né? Hoje em dia, você pega essas adegas aí, elas são muito bem estruturadas, né? Então, elas vendem muita coisa, vende coisa congelada, vende comida pronta. Então, a gente já conversou com algumas pessoas sobre isso. A gente está até estudando, estamos batendo papo com um cliente, um provável cliente ainda, entre aspas. Estamos conversando, está em fase embrionária ainda ali, até em fase embrionária. A gente nem chegou a sentar, nem nada. Então, não está descartado. Não, não. E, na verdade, é uma coisa boa, porque com esse tipo de abordagem, você consegue escalar o negócio muito fácil. Sim. Porque você produz, entrega para o cara, o cara bota na geladeirinha dele lá, o cliente passa, pega, leva para casa e acabou. É isso que eu estava pensando mesmo. E é super prático. Super prático. E assim como se fosse esse frango que vende, né? Que você compra pronto, já temperado. Isso, isso, exatamente. Ou então, até mesmo, aqueles pernil, aqueles pernil que vêm dentro da embalagem já temperado. Tem que ter aça fácil, não sei o que que você passa. O aça fácil. Eu compro muito aqueles pernil temperados já, né? Sim, sim, sim. Eu vim salgado. Mas eles são gostosos. A diferença, a diferença... É que o tempero ali é melhor. Sim. Mas a diferença desses é que eles vêm cru. O nosso já seria o produto finalizado, né? Então, é o tempo... O praipódio mesmo? Também, a mesma coisa. Só para colocar... Seria um pré-assado. Ele, na verdade, já vai assado, né? A única coisa que você faz no final é ativação. Ah, entendi. E aí, você vai esquentar ele, como ele está ali embalado no plástico celofane próprio para churrasco, né? Sim. Que as pessoas, normalmente, como o Rô falou, tira do plástico com medo, né? Não, não. Ou seja, a gente sempre fala, fica tranquilo. O plástico é para isso mesmo. A gente comprar um plástico de excelente qualidade, muito mais forte do que os que a gente normalmente compra aí no mercado, né? A gente compra para churrasco mesmo, né? Exatamente, é. Então, as pessoas podem esquentar sem problema e a qualidade vai ser a mesma, como vocês estão fazendo churrasco. Fica. A sensação é que você está fazendo churrasco em casa, é? Fica. Fica do cheiro, é sério. E para ficar ainda com mais cheirinho e gostinho do churrasco, põe um carvão dentro do forno. Para poder pegar aquele defumadinho. Exatamente. Aí, pegando o gancho já nesse assunto que a gente está falando do delivery, voltamos a falar da carne. Então, essa questão que nós fazemos esses churrascos nos domingos, né? Nos bares. Então, você tinha perguntado anteriormente sobre a questão do apoio da Andréia, né? Em toda essa operação. Então, ela acabou virando a responsável pelo delivery, né? Porque eu estou ausente, a Silvana sai, então ela tem que se virar nos 30 lá. Qualquer dia eu vou instalar uma câmera escondida só para ficar vendo de longe o que que ela faz. Porque, imagina, ela sozinha em casa, tem que fazer as comidas, atender telefone, tirar pedido pelo computador e dar a olhar as duas meninas. Então, a pergunta agora é, onde está a sua cozinha industrial? É, não tem. Não, está na sua casa ainda. Exatamente, o nosso processo é tudo... É forno, que agora vocês estão fazendo também o assado, né? Não, mas é tudo na churrasqueira. É churrasqueira. É tudo artesanal. É tudo bafo. Nós temos seis, né, churrasqueiras, na verdade. Churrasqueira de bafo. Nós temos seis, estamos operando com quatro, tem duas que estão paradas lá. Mas tem as churrasqueiras essas, ainda tem churrasqueira de alvenaria. Tem uma na minha casa e uma na casa da minha mãe, na casa da Sil. Falando na mãe, né, a mãe também é... Opa, também entra na dança, entra na dança também, a dona Zenith também. A dona Zenith tem mãos de fada para a cozinha, que sabemos, né? Sabemos. A galera que está assistindo, que vai assistir esse vídeo aí, que fala muito bem das maionésias lá quando chegam, é a obra dela, dela e da Silvana, né? As duas que fazem. Olha, gente, é tudodibom.com.br Não, é, minha mãe manda muito bem na cozinha. É tudodibom.com.br É, na verdade, se a gente for parar para analisar os nossos acompanhamentos, é farofa. A farofa vem totalmente do tempero da minha mãe, porque a gente aprendeu com ela, receita dela. Vinagrete, receita do meu pai. Sim. Meu pai sempre foi muito bom no vinagrete. Todo mundo que escutar aí o podcast e conhecer o meu pai vai falar, realmente, seu Luiz manda benzaço. Maionese, dona Zenith. E a mandioca é mandioca, né? Mandioca é mandioca. Exatamente. Mandioca é a mão do papai do céu. É, e aí não tem como, né? E a Silvana conseguiu achar um fornecedor bom aí, que só arruma aquelas mandiocas derretendo só. Segredos do interior dizem que não pode bater mandioca. Uma mandioca crua na outra não é bom bater. Dizem que é amarga. Dizem. Eu não sei, porque eu nunca fiz o teste por causa do medo dela amargar. Eu também não vou pagar pra ver, não. Eu não, não. E assim, a gente também tem a vantagem que o cara já leva pra gente e ela limpa, né? Prontinha, em saquinhos individuais de um quilo ali. Então, pra gente já... Bem mais prático. Bem mais prático. Você joga na água quente com sal ali e acabou. Não precisa nem pra pressão. Eu gosto de gente que faz esse trabalho. Pica, couve, descasca a mandioca. Eu adoro. É muito bom. Eu sou da praticidade também. E a mandioca, ela vem cozida, né? E, gente, a gente abre portas de trabalho pra pessoas fazerem isso. Sem dúvida. Na verdade, nós estamos fomentando outros empreendedores, né? São microempreendedores ali, mas não deixam de ser. E outra. Aquela tiazinha que precisa. Tá ali, ó. Picando aquela couve que tá lá no mercado. Que nem você vê no nosso caso aqui. A gente dá dinheiro pro rapaz que fornece mandioca pra nós. O cara que vende o carvão pra gente. Os frigoríficos, né? Que a gente compra carne. O rapaz que faz o transporte pra gente todos os domingos. As pessoas que trabalham nos bares pra gente. Às vezes, dependendo da quantidade que o delivery... Quando a gente já tem muita reserva, né? Pros delivery, a gente contrata uma pessoa extra pra poder ajudar a Andréia também. Então, assim, nós somos pequenininhos. Mais um motoboy. Na verdade, a partir do próximo final de semana já vão ser dois. Então, é assim. Nós somos pequenininhos ainda ali, mas a gente já tá... Tá crescendo. Exatamente. Estamos crescendo, mas a gente já ajuda bastante gente. Mas tem trabalho. Tem trabalho. E, gente, ó. Domingo, dia dos pais. Opa, verdade. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Vamos deixar o telefone, o WhatsApp, contato. Temos combo especial. Vamos presentear os papais. Vou aproveitar aqui a janela pra fazer o merchan aqui também. É lógico. Nós estamos com dois combos especiais pro dia dos pais. Tá pra cinco. Fala aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa daqui? É. Alô, você. Então, nós temos dois kits especiais pro dia dos pais, tá? Pra cinco, pra três pessoas. Tá? Vocês podem fazer reserva pelo nosso WhatsApp. Depois a gente vai deixar o número aqui na descrição desse vídeo. E também, hoje, eu fechei uma parceria com um amigo meu que trabalha com bebidas. Nós estamos com cerveja Baden Baden a 15 reais a garrafa de 600ml. São quatro sabores diferentes, né? Vocês podem fazer a reserva até sexta-feira pra estar recebendo elas no domingo. Tá bom? É só chamar a gente aí no WhatsApp e já deixar a sua reserva. Nós vamos passar o telefone, o WhatsApp de vocês. Sim, sim. O WhatsApp e o cardápio. Tudo, 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 tudo. E aproveitando aqui, vocês estavam falando do crescimento, né? Que agora são dois motoboys e tal. Vocês já chegaram a pensar em alguma hipótese, assim, de fazer uma espécie de uma franquia? Sim. Já também, também já pensamos nisso. Pelo menos, assim, numa cidade próxima, praia grande, o pessoal de lá faz, entendeu? É, na verdade, todos esses passos aí, quando a gente começou, né, Silco? Quando a gente começou a pensar no projeto, a gente já até mapeou isso. A gente falou, ó, a gente conseguiu. Só que pra isso é um passo de cada vez, né? Primeiro a gente tem que fazer essa operação, que é a primeira, se consolidar de verdade, né? Ela ser uma coisa bem sólida. Aí sim a gente já vai pensar numa expansão justamente pra fazer isso. A gente pode pegar praia grande, que tem um ramo, tá aí uma expansão enorme. E praia grande é grande demais. A gente recebe várias mensagens do pessoal que mora muito longe, né? Então fica, tipo, inviável. Eu falo até pras pessoas, eu falo, né, nem questão que eu não posso te atender. Eu até poderia. Só que o meu motoboy vai cobrar caro a corrida dele. E eu vou perder muito tempo nessa ida e vinda dele. Às vezes eu vou perder uma hora, uma hora e meia, entendeu, de deslocamento com o motoboy. E com isso eu posso estar deixando de atender três, quatro pessoas aqui do meu lado. Então muitas das vezes acontece esse problema pela logística, né? Pela distância que nós estamos deles. E você criando um ponto de apoio, que nem você falou ali na Praia Grande. Sei lá, ali pro lado da aviação, alguma coisa ali que consegue pegar dali até o final da Praia Grande. É uma coisa interessante. Assim como o Cubatão também. Que também às vezes o pessoal pede lá do centro de Cubatão. Também fica ruim pra poder atender. Se é aqui no Casqueiro, né, ele é Caraguatá, né, que é aqui do ladinho, a gente dá um jeito. A área continental também de São Vicente, a gente também tem alguns clientes lá. De vez em quando o pessoal pede. Então são áreas assim que dá pra explorar. Dá pra gente colocar uns pontos de apoio. Que até na... Quando a gente comprou essa ideia, né, que na verdade a Rainha da Costela, o cara que vendia, ele vendia uma ideia, ele não vendia uma empresa, né? Ele te dava algumas dicas bem superficiais assim. E dali você tinha que desenrolar o restante, né? E a gente... Ele falava muito disso, de você pegar o quê? Você... Como a gente faz uma produção toda antecipada, né? A gente não fica acordando 5 horas da manhã no sábado pra fazer... Pra fazer outro dia lá. Não, não, não. De jeito nenhum. Vocês não se tornaram escravos do negócio. Na verdade a gente consegue... Hoje a gente já consegue se planejar. Falar assim, ah, por exemplo, que nem semana... O que nós fizemos? Semana passada nós antecipamos todos os nossos pedidos do Dia dos Pais. Então essa semana a gente não vai receber nada. E até bom porque... Acabei de ver agora antes de sair de casa que vai ter maré alta na quinta-feira. Vai alagar tudo de novo. É complicado, entendeu? Aí o caminhão não chega, eu não recebo carne. Como é que eu faço? Então a gente já se antecipou, já pedimos tudo. O freezer tá cheio lá. Então provavelmente amanhã a gente já vai começar o nosso processo. Então a gente deve ir aí até mais ou menos sexta-feira produzindo as carnes que a gente vai precisar pro final de semana. E a gente vai fazendo isso semanalmente. A gente produz... É uma organização, né? Exatamente. A gente produz antes, que é pra quê? Que é pra sábado e domingo a gente não tem que ficar correndo. Ainda mais a Silvana, que tem a agenda super cheia dela. Então o que ela faz? De manhã ela vai treinar. Aí ela já deixa as coisas mais ou menos prontas. Aí o Denis vai, corta as carnes, começa a assar. Aí eu passo lá, depois que eu chego do meu treino também, pego carne e levo pra casa. Aço, depois eu vou pra lá, pra gente poder embalar tudo, guardar. E a gente já faz isso tudo antes, que é pra chegar no final de semana e a gente não tem correria. Porque no final de semana a gente sempre tem festinha de amigos, né? Tem encontro de família, tem N compromissos e você ficar preso nessa operação não é muito legal. E você ainda tem duas bebês que ainda necessitam da atenção. E querendo ou não, essa operação da costela aí, né? Quando eu falo costela aí, eu falo no geral com todos os cortes que a gente trabalha, né? Acaba sendo bem cansativa, porque eu tenho que cortar, tenho que pesar, tenho que colocar o sal. Mas o sal eu também peso. Eu tenho que pesar pra cada peça a quantidade de sal exata pra não ficar ruim, né? A gente tem aí um processo de qualidade. Embalo, põe o praça, assa um tanto de um lado, assa um tanto de outro, espera esfriar, troca a embalagem, coloca a etiqueta. Então é um processo... É uma coisa assim, é uma coisa bem assim, tempos modernos de chá de chá, porque aquela produção... Exatamente, é, mas tem que ser... Exatamente. Aí, por exemplo, eu vou fazer o cupim, eu vou fazer a suína, dou uma selagem antes, embalo, depois desembalo, embalo de novo. Então é um processo bem artesanal mesmo, sabe? É um processo bem complexo, né? Bastante, parece fácil, mas não é, não é fácil. Vai ter aquela costelinha fumaçando assim, né? E por mais que tenha a organização toda certinha, né? Imprevistos acontecem. Sempre, sempre. Fornecedor, então, pra dar furo, é o que mais tem. E é um cansaço, porque é uma coisa repetitiva. Sim. Eu comentei tempos modernos de chá de chá, porque hoje eu comentei desse filme hoje é tarde. Que eu amei esse filme. Sim. Se você assiste aquele filme, você vê que na hora que ele tá fazendo os apertos de parafuso, se torna uma coisa tão maçante que ele, no cansaço, ele não para nem de fazer os seus movimentos de trabalho. Sim, sim, sim. Então, é importante a organização. E uma empresa bem organizada, progressos, não é certa. Sim, sim, sim. Eu passo a certeza. Essa questão do tempo de processo que a gente tá falando aqui, é que nem eu, foi no final de semana passado, teve um rapaz que me perguntou sobre a questão do cupim, né? Ele falou, pô, e aí esse cupim aí e tal, não sei o que, ficou uma bom e tal. Eu falei, é, meu amigo, se você soubesse o trabalho que me dá fazer esse cupim. É, dá muito trabalho. Cara, sem brincadeira. Eu demoro aproximadamente oito horas pra poder deixar esse cupim pronto. Porque é tudo isso aí que a Sil falou. Eu pego a carne, ela... Primeiro a gente tem que deixar ela descongelar, né? Que ela vem congelada. Aí o que que eu faço? Eu peso ela, corto a carne no meio, ela vai pra churrasqueira sem nada. Eu faço a selagem dela toda certinha. Aí depois ela volta, depois que ela tá um pouquinho fria. Aí eu vou, peso ela de novo, vejo a quantidade de sal que é proporcional àquele peso, embalo ela, aí ela volta pra churrasqueira. Aí sim que ela vai ficar lá no bafo lá, filho, ó. Horas. Ela fica de cinco a seis horas ali, pelo menos. Tem vezes que eu começo a assar a carne, tipo, onze horas da manhã, eu vou acabar oito, nove horas da noite. Nossa. É que nem você falou, é cansativo pra caramba. Sim, sim, sim. Pra caramba. O repetitivo, é, ele torna-se um cansativo. Exatamente, aí às vezes, quando a gente, infelizmente, muitas pessoas ficam achando, ai, porque tá caro, porque tá isso, tá aquilo, cara, os caras não tem ideia do trabalho que dá fazer as coisas. É muito trampo, é muito trampo. É um pouco a falta do conhecimento mesmo. Sim, também. Vocês sabem, né? O trabalho com as mãos também. Sim. E as pessoas, ah, mas esse preço tá caro, nossa, mas tudo isso. Mas, gente, por mais que nós amamos o que fazemos, ele custa. Sim. E não custa. Não é pouco, não. Não é só dinheiro. Ele custa. Saúde. Sim. Ele custa. Saúde mental, saúde física. Exato. Tá? Não é porque, ah, só sentar e fazer. Não é. Não é só sentar e fazer. Tenha paciência. Tenha o teu tempo que você tem que tá ali, observando. Com certeza. Até brinco, né? Tem que ficar velando, velando, velando. Se não, você perde. E você perde, perde o produto. Aí é um dinheiro jogado fora. Opa. Então, tudo que é feito com as mãos deve ser valorizado. Exatamente. E o ser humano precisa perder a mania de precificar o trabalho do outro. Sim. Exatamente. Se é caro, gente, se é caro, tenta fazer. Tenta fazer e depois você vai saber o valor que é o trabalho da outra pessoa. Isso que a Silvana falou é muito verdade, porque até deu... Não só por causa do empreendedorismo, né? Mas a gente já tinha essa filosofia nossa, né? Que assim, a gente não coloca preço no trabalho de ninguém. Se pra você o preço do cara tá elevado, beleza. Mas você não precisa ficar falando, ah, mas tá caro porque você tá querendo ficar rico. Não, não tem nada a ver. É o preço do cara. E quem não quer também ficar rico também. Qual é o problema? De querer. Mas ninguém tá cobrando uma coisa injustamente. É besteira, é besteira. Eu já... Queria ficar rico não é um erro, gente. Não, de forma alguma. Desde que vocês não passem por cima de ninguém. É isso aí. Se você respeite o seu próximo, você pode ter ambição, você pode querer ficar rico. Pode não, deve, né? Deve, é obrigação. Desde que não passe por cima de ninguém. Seja respeitando o teu próximo. É que, na verdade, assim, essa questão de lidar com dinheiro, a nossa cultura, nosso país, na verdade, pensa muito dessa forma, né? Nós fomos criados pra sermos servos, né? Não é pra você ser rei. A realidade é essa. A gente foi criado pra ser escravo, entendeu? E não é, pô, não é assim que todas as coisas funcionam. Não digo 100% das pessoas, mas uma grande parte delas abriu bem os olhos pra isso. Sim. Começou a enxergar, né? É, ainda... E aqueles que hoje começaram a empreender, eu tenho certeza que eles olham um pra trás e falam, poxa, o meu patrão sofria comigo. Sim. É, entendeu? Exatamente. O meu patrão sofria comigo. Você tá do outro lado da moeda ali, do outro lado da mesa. Não é fácil, não. Lógico que não. Você chega em casa, você que trabalha a carteira assinada, você chega em casa, põe sua cabeça... Tudo bem, você tem suas dívidas, você tem as suas contas, mas você chega em casa, põe a cabeça no travesseiro, porque você sabe que no quinto dia útil você vai ter o seu salário lá. Mas pode ter certeza que atrás do seu sossego, o seu chefe tá ali, ó, passando a noite, olhando pro computador, no banco, tentando saber o que melhorar pra poder conseguir, no quinto dia útil, te dar o teu salário. Verdade. Todo mundo pensa que é a molezinha, né? É, não é fácil. Quem é dono do seu próprio nariz sabe o quanto é custoso você pôr a cabeça no travesseiro e fica, não, dia 10 eu tenho que pagar a luz e eu hoje não tenho um pedido, como vai ser? É, mas é bem por aí mesmo, porque você tem que fazer esse exercício de reflexão diariamente, na verdade, porque você não para, você não consegue se desligar, a realidade é essa, depois que você entra nesse mundo você não consegue se desligar mais. Não, não consegue. Você não tem mais, que nem você comentou, você não tem mais uma noite de sono de sossego, você fala, ai, eu vou dormir aqui que amanhã vai acordar tudo bem. Gente, a sua noite de sono hoje é diferente de quando você ia trabalhar agora na Petrobras. Total, total, total. Sim, entendeu? Empreender só depende de você, né? Exatamente. Você que é o... Você que decide, cara, então... Eu até costumo dizer que hoje em dia tem muitas empresas, assim, que você vê, principalmente empresas virtuais, que você vê aquela empresa fachada e tal e não sei o que, mas eu falo que é empresa de um homem só, né? Isso. Porque ele é o suporte, ele é o financeiro, ninguém vê isso aí. Ninguém vê. O cara fica assim, ó. Exatamente. Você falou que você se organiza na semana toda pra você poder ter a sua vida social, vocês dois. Sim, na medida do possível. Mais ainda, aos trancos e barrancos, vocês conseguem manter uma vida social com suas famílias, com seus amigos. Sou, sou. Sim. E eu sei que ambos treinam. Você, Ronaldo, futebol e vôlei. Sim. Sim. Adzil é o crossfit. É, crossfiteira. E um hobby de patinação. Gosto. Como que vocês conseguem organizar isso na vida de vocês? Então, começa vocês. Eu já falei bastante. A patinação é o hobby que eu não consigo nunca, né? Porque eu nunca tenho tempo. Esse é real. Vai patinando pro trabalho. É, né? Se a gente estivesse com condições na via, né? No pé. É. A gente não tem nem uma ciclovia pra sair daqui do bairro pra poder ir no centro da cidade. Quem dirá pra poder andar de patins, né? Mas patins é uma paixão que eu tenho aí. Gosto muito. Mas, infelizmente, não tenho muito tempo pra poder andar, né? Tá lá guardadinho dentro da bolsa. Agora, o crossfit, não. O crossfit foi uma coisa que surgiu aí na minha vida. Já tinha feito antes, mas não me dedicado quanto eu me dedico agora, né? A disciplina veio, né? É muito legal, porque eu tenho disciplina. Falo isso pra minha nutricionista. Eu tenho disciplina pro treino, mas não tenho disciplina pra alimentação. Porque eu deveria comer mais e como menos, né? Eu tenho lá o meu plano alimentar com várias refeições no dia. E nem sempre eu faço todas que eu tenho que fazer. Mas o meu treino, eu vou. Passa chuva, passa sol. Só não vou quando tá alagado, porque não tem como passar, né? Vai fazer no crossfit. Já vai fazendo natação, pô, né? É um treino híbrido, né? Mas que é a modalidade que tá entrando no crossfit, né? Exatamente. Infelizmente, não dá pra, né? A gente tá falando aqui de enchente e tal. O pessoal que tá vendo aí, às vezes, não sabe. Não tá entendendo. Exato. Nós moramos aqui na Cidade Náutica e a gente sofre com isso. O nome já diz Cidade Náutica. Sofremos com esse problema há décadas. É um problema antigo que cada ano que passa parece que piora. Exatamente. A culpa do Cabral. É, exatamente. A culpa do Cabral. Vamos ver se com essa obra nova aí que tá saindo, se vai, pelo menos, amenizar um pouco, né? É, diz a lenda. Diz a lenda. Pelo menos o canal lá é enorme, né? E bem profundo. Vamos ver se vai conseguir escoar essa área. A gente vai ter aqui uma área de escape, né? É, isso. Exatamente. Um acesso, pelo menos, pra isso, né? Mas não vai resolver o problema. É um quebra galhos. Não é um problema resolvido. O pessoal que mora lá, que enche as casas lá... Vai continuar sofrendo. Eu já digo que, como a cidade náutica, ela cresceu bastante, aqui nós temos mercados, nós temos farmácia, temos escolas. Só tá faltando um pronto-socorro. Porque, quando enche, se alguém tiver um infarto, vai morrer. Exatamente. Só tem os UBSs aqui que não tem estrutura pra isso, né? Pra um PS, pra um PS, pra poder atender, porque tem bastante pessoas idosas aqui. E, na verdade, a gente tinha, né? E tiraram. Não, mas ele era depois do canal. Mas ele era depois do canal. Tinha que ser pra dentro de cá, né? Tinha que ser pra dentro de cá, né? Tava pra dar um jeito, né? Ele levava, botava a maca na cabeça, atravessava, calava na cintura, sei lá. Mas tem dia que nem caminhão passa. Nós pegamos já duas enchentes que nem caminhão passou. Teve uma do ano passado aí que... Quer dizer, é, foi ano passado. É, foi ano passado e depois do ano teve uma também. Ficou, acho que quase uns três dias que a gente não passava ônibus direto. Uns três dias. Foi em 2000 e quando que deu problema no motor do carro? Em 2016. Na verdade, não deu problema no carro. Eu fundi o motor do carro. Gosto da sinceridade, hein? O carro morreu dentro da água. Você arriscou atravessar. Não, mas não estava tão cheio. O Davi era bebê, tava chorando. E naquele desespero, o Davi chorando. E eu fiquei nervosa. Eu acelerei demais, o carro morreu. E eu sei que não se liga um carro dentro da água. É, porque ele puxa pelo escapamento. Gente, é sem mentira nenhuma. Eu ouvi uma voz no meu ouvido dizendo, liga o carro. Eu liguei o carro, o carro pegou. Eu saí de dentro da água. Quando eu parei na porta de casa, o carro morreu. Acabou. No outro dia, o Dinho ainda conseguiu fazer com que o carro ligasse. Mas aí... Deu PT. Deu PT, é verdade total. Mas eu escutei, sem mentira nenhuma. Liga o carro. E o Davi chorando. Eu liguei o carro. E o carro ligou. Ele saiu. Você foi embora. Ele saiu de dentro da água. Não ia sair. Do jeito que eu tava, não ia sair o carro dali. E ele saiu. Que bacana. É. Então, a cidade náutica daqui a pouco vai ficar independente. Náutica, náutica. Exatamente. Não tem que ter prefeitura aqui. É, subprefeitura. Tem um rio que corta. É, nós temos o rio. O rio de Veneza, ele corta aqui. Só faltam as gôndolas agora, né? E é literalmente o rio de Veneza, né? Porque é um rio que não é diferente. Logo, logo abriremos a licitação para exploração de balsas. Exatamente. Mas voltando a Silvana no crossfit, mas nosso colega, ele é um atleta do futsal. Futsal não, futvôlei. Eu engano, né? Futevôlei, né? Eu engano. Já há anos você joga isso, você já não engana mais. Nada, meus amigos que estão vendo ali vão falar que é mentira. Vou falar com a sua perna de pau. Se fudendo de correnteiro. O engano foi no passado. Hoje você já deve estar jogando legal. É, mais ou menos. Eu acho muito, muito legal o futvôlei. É legal, então. Aí você perguntou, né, de como que a gente começou. Foi assim, na época que eu trabalhava ainda, né, que eu era CLT, o que que eu fazia? Eu saía do trabalho cinco horas e ia direto para a praia, né? Então já ia na mochila com a roupa para poder trocar. Me trocava no banheiro da praia mesmo, trocava de roupa rapidinho e saía. Aí, depois, quando veio essa questão da pandemia, que eu voltei a trabalhar de novo, que é essa questão de home office, né? Aí eu fiquei esse tempo, aquele começo de pandemia ali, que ninguém saía para lugar nenhum, daquela insegurança, não sabia como é que iam ser as coisas e tudo mais. Aí, quando foi começando a galera voltar a fazer atividade física com as suas devidas restrições ali, aí eu voltei a treinar. Aí o que eu fazia? Eu acordava cinco horas da manhã e ia treinar às seis na praia. Então eu pegava a bicicleta, ia pedalando. Na época, o treino era no Itararé aqui, né? Então era perto. Eu ia até o Itararé de bicicleta, treinava às seis, das seis às sete, voltava para casa, tomava banho e começava a trabalhar. Aí depois foi começando a liberar as praias, aí o treino voltou para o Canal 3 em Santos e eu não saí do treino, eu continuei indo de bicicleta, só que eu ia mais longe agora, né? Então eu continuei nessa pegada aí e agora com essa questão de estar trabalhando só com a costela, então eu tenho essa flexibilidade de horário, né? Tenho horário livre. Então eu levo as minhas filhas para a escola às sete horas da manhã, que é a hora que elas entram, deixo elas na escola, volto para casa, tomo um café, pego a minha bicicletinha e vou treinar também. Então eu fico, vou todos os dias, né? Todos os dias não, vou de terça a quinta treinar, das nove às dez, aí fico lá na pré até umas onze horas mais ou menos e volto. Então eu juntei o útil ao agradável, eu juntei a questão da atividade física, que é uma coisa que eu já gostava de fazer, essa coisa de jogar bola e tudo mais, joguei bastante bola até sofrer uma contusão séria no meu tornozelo, aí eu parei de jogar futebol, mas continuei jogando futebol aí e estou até hoje. E na verdade eu transformei o futebol aí na minha atividade física, né? Tem gente que faz academia, tem gente que faz capoeira, faz natação, não sei o quê, e eu vou treinar futebol aí. É um esporte. É um esporte, exatamente. Eu me encontrei, eu achei o esporte fantástico. É preparo físico de qualquer forma. É engraçado que o meu cunhado, o marido, ela ficava tirando sarro de mina na época que eu estava sem jogar, ele olhava para mim, hein? Estava gordinho, hein? Aí agora é, agora ele não fala mais nada aqui, quem está fora de forma é ele. O cara treina de segunda, quinta e vai falar que ele engana. Não, até porque ele ficou afastado, né, ontem, e aí o buchinho começou a crescer. E o Denis aqui, assim, ele se habituou aqui ao Brasil, está fazendo atividade também ou não? Ele é vovabundinho, né? O Denis, a atividade dele é levantamento de copo, né? Com força. Com força, é, não. O Denis, assim, ele se adaptou bastante no Brasil, né? Quando a gente começou a namorar, ele não falava muito português, falava algumas coisas, né? Porque ele já tinha vindo fazer temporada brasileira e tudo mais, mas ele melhorou bastante o português, né? Hoje em dia, inclusive, as pessoas às vezes falam, que até foi engraçado que a Fê comentou, né? Ah, ele já é um gaúcho, e ele fala isso para as pessoas quando perguntam para ele. Nossa, que sotaque, de onde você é? Ele fala, eu sou gaúcho. Olha, eu nem sabia disso, hein, gente? Eu não sabia disso. E aí é muito engraçado, né? Porque o brasileiro inocente acredita, né? O sotaque dele é por conta do espanhol. Bate! O sotaque dele é por conta do espanhol, né? Porque ele vem de um país que o idioma oficial é o espanhol, mas as pessoas acreditam aí fielmente de que ele é o gaúcho. Eu até acredito mesmo, que ele fica o dia inteiro assando carne, né? É o gaúcho nato. Tá vingando especialista em carne. Ele gosta, ele adora, ele adora. Ele é apaixonado por costela. Daqui a pouco arruma um espaço grande e faz aquela costela de fogo de chão, né? Exato. Nós já até fizemos já uma vez, né? Já fizemos já. Tá legal. Bom, o papo tá maravilhoso, gente. Tá maravilhoso. Gostei, passou. Tava até com friozinho na barriga, se você é a primeira vez, né? Mas acho que o frio na barriga é cada vez que você entra na frente da câmera. Ah, sim, sem dúvida. Se não tiver friozinho, não vale. Então, pra nós encerrarmos aqui, vocês vão ter um espacinho, cada um vai passar o seu contato de Instagram, né? O seu de bartender também. E uma mensagem pra pessoas que estão começando, ou começaram, ou ainda, ou aquelas que estão ainda dentro do guarda-roupa, né? E querendo sair, mas não consegue. O que vocês vão deixar pra eles? Então, a câmera de vocês. Bora lá. Vocês me acham no Instagram como Silvana Costa, arroba Silvana P. Costa. Esse é o meu pessoal. Não tenho profissional, eu coloco tudo junto, porque é muito... Não tenho tempo nem pra mim, quem dirá, pra cuidar de duas contas de Instagram. Então, é um só. E vocês encontram lá coisas sobre a minha vida profissional na área de bartender, sobre navio, sobre costela, porque eu falo de tudo um pouquinho lá. E a minha vida pessoal também, né? E o que eu falo de dica aí pra galera que tá querendo empreender é... Nunca desista, tá? Não é fácil. A gente tem dias que tá lá em cima, feliz, e tem dia que tá embaixo. Tem muitas pessoas que vão sacanear você. Tem pessoas que vão abrir e fechar portas. E aí, o importante é a gente perseverar, né? E acreditar aí que vai dar certo. Não desistir nunca, porque é um caminho bem cheio de pedras, né? Como já dizia Carlos Dumont de Andrade, né? Existe uma pedra no meu caminho. E a gente vai tirando todas as pedras pra construir o castelo. Show de bola. Isso aí. Bem, eu, né? No nosso caso aqui, eu que fico responsável pelas nossas redes sociais, né? Da empresa. Então, a galera aí que quiser seguir a gente no Instagram é arroba Rainhas da Costela. No Facebook também, arroba Rainhas da Costela, tá? E o que eu posso falar pra galera que tá querendo empreender, gente, é assim. A Silvana falou bastante coisa ali já sobre isso. E é você acreditar principalmente em você. Porque se você não acreditar em você, ninguém mais vai acreditar. Então, você tem que ser se autoalimentar todos os dias, né? Então, você tem que ter essa consciência que se não for você, vai ser quem? Não vai ter outra pessoa. Então, é você e você mesmo. Então, acredita sempre no que você quer. Tenha a cabeça boa pra você poder se planejar. Não faça nada com pressa. Não adianta correr. A gente não tá disputando prova de 50 metros livres aqui. Entendeu? É uma maratona. Então, você dá um passinho por vez ali, que você consegue chegar lá. Tá bom? Bom, é isso aí, pessoal. Aqui nós vamos nos despedindo com o Ronaldo, com a Silvana. Obrigada. Valeu, pessoal. Não esqueçam de se inscrever. Sim, opa. Apertar o sininho. Opa, isso é importante. Curtir. Dá um like. Comentar e compartilhar. Deixe o seu joinha. Porque nós dependemos do seu feedback. Nós precisamos do seu feedback. Deixe nos comentários algum assunto que vocês tenham interesse. Alguma dúvida. Dúvidas. Qualquer dúvida, vocês deixem no comentário que a gente pode estar repassando. Ou, quem sabe, vocês podem estar enviando pro WhatsApp da Rainhas da Costela. Não esqueçam, Rainhas, no plural, da Costela. Isso aí. Porque, às vezes, eu vou escrever, né? Rainhas da Costela. Aí eu falo assim, mas peraí, tá errado. Acho que a Costela também tem o S. Não tem não, tá? É Rainhas da Costela. É isso aí. Tá, gente? Não esqueça. Caso você queira apoiar ou patrocinar o Dedim de Prosa, nosso e-mail está na descrição. Vamos deixar o e-mail e o nosso WhatsApp. Falou, pessoal? Até a próxima. É isso aí, gente. Ah, você não falou tua rede social, né? Ah, é isso. A minha rede social, por enquanto, ainda é pessoal. É a Fernanda Araújo, no Facebook. O Insta, eu ainda não estou administrando ele, mas próximo episódio eu já vou estar com o Insta e o e-face do Dedim de Prosa, para que não misture o meu pessoal com o canal. Ok, pessoal? E quem quiser encontrar o canal, o canal do YouTube, tem o Instagram também, que é Mídia 013 Estúdio, tá bom? E o canal também, você compartilha lá, dá aquele like, dá aquela força para a gente lá. A gente aqui está começando aqui, é como se fosse agora uma brincadeira, né? Isso. Estamos aqui até... É a primeira vez que eu faço aqui com minha esposa, então a gente está um pouquinho nervoso e tal, não sei o quê. Esse é o primeiro podcast. Eu sempre fico atrás, eu até comando tudo aqui para o pessoal, mas ficar aqui falando e comandar ao mesmo tempo é meio complicado, mas aí a gente vai pegando a manha. Então a gente começa aqui, está humilde, está pequenininho, mas a gente faz com carinho para vocês, tá bom? Isso vai ser gigante ainda. Na verdade, eu estou usando o marido como um apoio para poder controlar o nervosismo. Isso aí. Então a gente faz isso, mas pessoal, não esqueça, caso você tenha interesse de montar algum canal ou quem sabe até mesmo um bate-papo como esse, você tenha um sonho, não deixa só no sonho, coloque para frente. Nós estamos locando o espaço, caso vocês tenham interesse, no Mídia 013, vocês entrem em contato com o Anderson Vulgodinho. É isso aí. E também ficou convite para o Ronaldo, para a Silvana, na hora que quiser, fazer um bate-papo aqui está aberto para vocês. Sim, sim, vamos fazer sim. Show, muito obrigada. E para quem não conhece, assim, está vendo a gente aqui, a gente, somos amigos de infância. Nossa, isso aí. Bota tempo nisso aí. Tem muita história para contar. O apoio e o patrocínio é para que vocês possam aparecer nas telinhas aqui, colocar o seu logo, o seu telefone, para que vocês possam ser conhecidos na mídia. Somos pequenos, mas com pensamento grande, que nós vamos expandir em breve. Sem dúvida. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Quero parabenizar vocês aí, né, pelo canal, que seja aí um canal com muito sucesso. Amém. E vamos para cima, né? Vamos. Vamos para cima. Obrigadão pelo convite aí, né? É um prazer ser... Estamos debutando aí no programa, né? Com certeza. Uma delícia. Uma delícia de papo. Foi legal. Foi muito bom. Agradeço a presença de vocês aqui, ó. Consegui uma agenda aqui com a Silvana. Ah, coisa rara. Foi difícil. Brincadeira. Eu comecei com uma pop star, né? É, celebridade. Só me falta dinheiro. Aí sim. Como tem aquela personagem, só me falta meu glamour. É, exatamente. E logo, logo ela estará em... Águas Internacionais. Águas Internacionais. Amém, amém. Aí na volta a gente bate outro papo aqui. Opa. Contar as histórias de cruzeiro. Tem, ó. Deve ter um monte de coisa interessante. Ah, e todo tem. Deve ter muita curiosidade. Tem muita coisa boa. Pelos bastidores, né? Sim, sim, sim. Não é o pessoal que vai pra curtir turismo. É, não é o turismo de passageiro, né? É o turismo dos trabalhadores, né? Da tripulação. É o turismo que vem de tabela, né? Exatamente. É o famoso... Entrei de gaiato no navio. É. É isso aí, pessoal. Obrigadão aí por ter curtido. Valeu, galera. Um abraço pra todos. Dá aquele like, se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.